O Corinthians ganhou um desfalque de última hora para a partida de amanhã à noite no Pacaembu contra o San José da Bolívia. O goleiro Cássio, com uma lesão no punho esquerdo, fica de três a quatro semanas fora do time e o seu substituto será Júlio César. Conversei com ele que ele deveria treinar, retomar o seu padrão técnico e físico para estar no mesmo nível dos outros. Então estou muito tranquilo porque retomou o seu padrão normal de atuação. Romarinho continua no meio campo ao lado de Danilo. O ataque será formado por Guerreiro e Emerson Sheik. Alexandre Pato fica no banco. Depois do animado dois toques em campo reduzido, os jogadores titulares foram para um outro campo e os jornalistas tiveram que desligar as câmeras. Tite fez uma atividade tática usando todo o gramado contra uma equipe imaginária. Ajustou os posicionamentos defensivo e ofensivo, treinou bolas paradas e as saídas rápidas para o ataque. Mas a maior preocupação do treinador foi ajustar a linha de defesa. A coordenação da linha de quatro de movimentos é muito difícil. E ela é sempre posicionada na relação à própria equipe, em relação à bola e depois ao adversário. Você já está treinando constantemente, constantemente, constantemente. Porque a repetição, ela te faz diminuir o número de erros. Mesmo classificado para a próxima fase da Libertadores, a equipe quer a vitória para garantir o primeiro lugar do Grupo 5. E ter a vantagem de fazer o segundo jogo das oitavas de final em casa. Eu acho que o senhor não teve o gramado que o Caracas teve para enfrentar. O resto teve tudo. Então, passar em primeiro, tendo um bom desempenho, vencendo o São José, vai ser um sinal de maturidade muito grande da equipe. Sinal de maturidade. Bom, eu falei aqui no início do programa, quando citei as torcidas, disse que a torcida do Corinthians podia estar preocupada com essa ausência do Cássio. Está, Celso Muzelti? Está a julgar pelos e-mails que eu recebi hoje, de desesperados corintianos. O Tite disse, ele falou dessa maturidade do time, falou também que veio o Júlio César num outro momento, assim, mais seguro, mais... Então, mas ele falou também que falou para o Júlio César recuperar aquele momento que não é o ideal. Quem tem visto o Júlio César jogar tem visto um goleiro inseguro nas saídas de bola nos Jogos do Paulista. Os dois jogos que ele fez contra a Pernapolense eram lance cantado. No lance em si ele não teve culpa, mas era um jogo em que a bola passeava lá e você sentia uma tensão dele para fora e de fora para ele. Então, eu acho que o primeiro desafio do Júlio César nesse momento é recuperar o que o Tite chamaria de confiança. Isso aí é falta de jogo, tempo de bola. Mas até aí o Cássio também não vinha muito melhor, hein? Apesar, não, então eu estou falando, o Cássio estava errando bastante. Agora, eu vi uma defesa dele quando estava 0x0, ou é, parece 0x0, que aquele, o Luciano, é Baiano, o Baiano que joga no... O Fernando Baiano. Deu uma virada e ele tirou com o dedinho. Na U, ele jogou para a trave, na verdade. Jogou para a trave. Agora ele está numa fase que se o Nelson Nédi for o goleiro, dá certo. É, e um detalhe. O Júlio César é bom goleiro. Sabe que a fase ainda é acima. Para mim, eu não estranho tanto. Já foi mais. Para mim, o que eu estranho, Mauro, o que eu estranho é a ausência do Pato. Pô, vinha bem, bem sócio, ele não está recuperado da contusão. E para ganhar do San José de Oruro em casa, poderia se dar com o time em reserva. Se o José de Oruro, ele seria rebaixado. 11 Nelson Nédias. Mas para o caso do Júlio César, não dá para fazer esse cálculo, porque o desfalque é para mais tempo. Então, o Júlio precisa jogar. O Júlio precisa jogar, exatamente. No caso do Pato, o que o Mano, o que o Tite fez foi complicar o menos possível. Porque ele tem uma situação do shake, melhor. Quando entra, tem entrado bem. O guerreiro, ele não vai mexer. O próprio Romarinho, que ele está botando para jogar no meio agora, está se firmando. O Pato é a versão mais madura que ele tem para decidir uma coisa que vai dar o primeiro lugar para ele. Tem elenco, né? Alguns times parecem ter 35 reservas. O Corinthians tem uns 16, 17 titulares. Mas quando ele faz time maduro, maduro, pô, esse time já vai jogando dois anos. Dois anos? Então, e aí volta a questão. Daqui a pouco cai. Tem que manter a comissão técnica, manter a filosofia, manter o elenco. E é bacana que ele bateu, hoje se falou muito no Dedé, o zagueiro. O Vasco está fora, está eliminado do Campeonato Carioca e vai ter que vender o Dedé. E perguntado, o Tite agora até ele falou, isso também você deve ter visto, ele bateu o pé e falou, meu, tudo bem, o Dedé é vindo, mas ninguém sai daqui, entendeu? Que é o que o Vasco quer. O Vasco quer, inclusive, o Sheik. Então, o Corinthians está numa fase, os quatro zagueiros, digamos, as primeiras opções, são ótimas, o Corinthians. Então, não precisa do Dedé agora, talvez precise mais do Sheik. Eu vou falar uma besteira, esse garoto, o Gil, está muito bem. O que ele está jogando agora? Está muito bem o Gil. Uma barbaridade está jogando esse garoto. O Dedé é mais jogador, mas o Gil está muito bem. Não sei se é mais jogador, hein? Será, Riva? Eu não sei. Teve uma fase, o Dedé teve uma fase. O Dedé 2011, sim. Teve uma fase, teve uma contusão, depois da contusão... O Gil está muito bem. O Gil está muito bem. Eu também levo o Dedé, um jogador que eu gostaria de ver mais para comprar também. Tanto é, jogou... Eu adoraria. Jogou na... Jogou na Bolívia, meu tio. Mauro, jogou na Bolívia, né? Sim. Pô, o que ele deu de... Pô, errava, passa uma, três, duas. O jogo da Bolívia não vale, Riva, você já falou no bloco. É verdade. Mas eu estou falando só no sentido dele. No sentido dele, está certo. Está certo, não falo mais, não falo mais. Dá bolinho. Uma notícia do Corinthians também, o Guilherme Andrade, né? Se machutou um jogo sobre o Bernardo, fica seis meses afastado, né? Eu queria fazer só um registro aqui, eu peguei um e-mail aqui, quase mal criado. Não é mal criado, mas é indignado, do Petrônio Silva Lins. O melhor seria, Ronaldo, por que vocês pedem para opinar se vocês já escolheram o Leonardo? Palhaçada, bancada... Ô, seu Petrônio, a gente não escolheu nada, a gente só votou igual o senhor. É o voto para cada um. E ele vota no Ronaldo. Ele vota no Ronaldo, né? O nosso peso do voto é exatamente igual o senhor nessa questão. Não muda absolutamente nada. Aliás, a chance de você... É menos. O seu desejo sobressair é maior do que o nosso. O nosso não entra na porcentagem. Vou ver a volta contra o nosso. É verdade, o dele mais importante. Nossa imagem de erro. O Brasil não jogou nada. Não serviu para nada o jogo. E o Real Madrid hoje à tarde jogou? Nada. Nada? Jogou nada. Nem um pouquinho? Um pouquinho, sofreu. Olha mais um pouco lá, não sei, não complicava. Vou pedir para o pessoal botar na agulha os gols aí. Agora, tem um jogador que faz, ele não joga, no segundo tempo não apareceu, que foi o Ronaldo. De repente, a bola sofreu ele, é impressionante. Um monstro. E perdeu um gol que não sei o que aconteceu ali, que ele se atrapalhou com a bola, que é difícil. A bola estava curta no pé também, né? Ficou curta, não sei que ele ficou sem posição para bater na bola, mas é um jogador fantástico. Mas não jogou bem o Real Madrid, não. A gente vai ver os gols aí, o Cristiano Ronaldo, que marcou, no comecinho do jogo, tinham oito minutos. Pode falar, Riva. Não, tomando o gol do holandês, o... O Sneijder. O Sneijder. O Varane tomou a bola no meio das pedras, a gente vai ver depois. E também o do Drogobá também. Aí tem o primeiro gol ainda. É, mas a do Drogobá também de calcanha foi fantástico. A gente vai ver o Eboé, né, Marcão? Mas não é fácil, né, Riva? Jogar na Turquia com a torcida do Galatasaray é um bom time. Legal que a gente deixou as jogadas um pouco mais longas aí também, né? Ah, não é esse, não. É, esse aí é o primeiro ainda. Vai vir para trás e o Eboé vai... Rolação, hein? Chapa o pé. Tem um três dedos. Três gols bonitos. É, exatamente. Mais bonito para o Drogobá. É gol para levantar o time, né? Não é gol para... A gente vai ver o Sneijder. Por trás do gol, esse gol do garoto aí. Olha aí. Olha o tapa que ele dá. Já era, hein? E o Varane é muito bom zagueiro. É, porque ele bateu a perna. Muito bom zagueiro. Mas aí, mérito do Sneijder, né? É. E aí a gente vai ver para fechar o gol de letra. Esse é o golaço. Drogobá. Drogobá que é um dos cinco jogadores do filme dos jogadores rebeldes. É, golaço também. Só cinco? Joga ainda, hein? Isso é um monstro. Joga ainda, é um monstro. Agora é o atual campeão da Liga dos Campeões. É bem bom lembrar. E aí, para fechar aí, né? Teve um corte errado ali também, né? O Benzema foi bem na jogada, tocou para trás, esquecendo o Ronaldo. Fez acabar o susto, Madre Lênin. É isso, Riva? Sem dúvida alguma. Mas está lá no finalzinho. O primeiro jogo pesou demais nesse concurso. Muito. Ah, tinha que fazer cinco. Muita gente. Inclusive, no espírito e no andamento desse jogo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E essa coisa do Messi? Treinou normalmente? Só para a gente fazer até uma pausa entre os dois jogos de hoje à tarde. O Messi vai jogar ou não vai jogar? É claro. O Messi, como os grandes jogadores da história, quer jogar. Joga sem as pernas. E sem as pernas, vai jogar mais qualquer outro amanhã. E aí, eu pergunto para vocês mais do que isso. Sendo técnico do time, colocaria o Messi, mesmo sem a condição ideal, só para dar aquela sentida psicológica no time adversário? Porque é uma coisa de você entrar em campo e não ver o Messi. Eu tenho que saber que o cara está lá. Eu só vejo um lado. Porque se ele entrar, ele tem condição. Porque não vai entrar. Se ele não vai entrar, não. Não vai ter amadorismo. Não vai entrar. Amanhã não pode entrar. Mas você entraria com ele, Riva? Hã? Você entraria com ele? Não. Eu seguraria um pouco até em função. Se ele tem condição de jogar, ele vai entrar com ele. Mas é difícil acreditar que tudo o que a gente viu ele passar ali, que ele esteja amanhã 100% físico. 80% do Messi já é 200% em relação aos demais. Levando por esse lado, eu diria que 55%. O importante é ele ter condição de jogo. Ele sentir, não, eu tenho condição, eu vou para o jogo. Dá para segurar a onda. Até porque é um jogo perigoso para o Barcelona, principalmente se o Messi não atuar. O Barcelona é favorito, mas é um jogo perigoso. O PSG é até melhor fora do que dentro. De todos os confrontos dessa fase, esse é o grande jogo, o jogo mais equilibrado. A margem é curta. Dá para trabalhar com isso. Quer dar algum palpite aí, em nome dos twitteiros ou não? Palpite para o jogo ou palpite dos twitteiros? Não, é palpite... Você controla uma boa empregada, na verdade. Os palpites dos twitteiros são mais em função da nossa polêmica aqui do novo representante do call. O pessoal contra o Ronaldo não adianta, viu, seu Petrolho? O nosso povo aqui é Leonardo. Leonardo, não fomos nós que induzimos ninguém a isso. Tem gente lembrando o jogo do Málaga. Então vamos ver os gols também. Já vai entrar aí? Vai, vai sim. Jogo épico. E o Deni... Jogo espetacular. É, e agora tem outro detalhe que você falou. Tem outro jogo, que é jogo duro em Juventus e Bayern também, né? Bom, está aí o Málaga. Segundo o Deni Rios, a maior entrega de paçoca de todos os tempos no futebol mundial. Bom, tem muita entrega de paçoca. O primeiro gol, né? Depois da jogada do Júlio Batista. Eu gosto muito de vestir o Borussia. É muito bom esse Borussia. Se não fosse o Bayern, o time que foi campeão alemão com 34 rodadas em antecedência, esse Borussia é muito bom. E quando joga em casa, essa torcida é sensacional. Além da torcida, o time é muito bom no Borussia. Com impedido? É, aí tem... O primeiro. Não só esse segundo do Borussia, como o terceiro que a gente vai ver aí na sequência. Tem dois impedimentos no terceiro gol. Dois impedimentos. Dois impedimentos? Gol do Felipe Santana, Zagrebio do Figueirense. Mas 40, olha o tempo de jogo. 40, olha o tempo de jogo. Precisa virar para classificar. E aí 47 vai fazer gol. O primeiro impedimento nesse cruzamento. Alé, tum. E agora no chute. Olha o tempo de jogo. O que rolou de shopping, não? Está rolando. Ah, se fosse aqui. Pô, chega lá invicto, né? O Borussia, né? 100% em casa. 100% em casa. É muito bom o time. Muito bom mesmo. Eu acho que vai ficar realmente... Vai dar lógico. Os quatro que eram... Vai ficar a Barça, vai ficar... É a tendência. É a tendência. E eu quero que Barça e Real se enfrentem na semifinal, porque são dois jogos. Porque se for na final Wembley, no dia 25, é um jogo só. Então que se enfrentem dois jogos espetaculares. Para não perder a chance de ver o... Não, aí vai dois clássicos nacionais, se der a lógica. Pelo menos você vê o bom futebol. Pô, com certeza. Lá se vê. Sei que a chance é pequena, mas se eu pudesse definir por desejo campeão, seria o Borussia Dortmund. É um time muito legal. Concordo? É muito legal. E dá uma quebrada nessa coisa. Porque a torcida do Barceló, né? Eu também deveria... Se o meu time for além, também eu gostaria de ver o Borussia Dortmund, o Marrocos, para lá de Marrakech. Teoricamente, é o que corre para o fórum, né? Como for o Chelsea no passado. Você vê que quebrada por quebrada, a gente já vende uma quebrada, né? O Chelsea no passado. Claro. Quebrada, aí seria a volta ao normal. Alguns palmeirenses aqui... Bom, vários. Às vezes, com perguntas que a gente até já respondeu. Queria fazer um lembrete também. Vem agradecer à TV Bandeirantes por ter permitido que, nesta gloriosa noite de terça-feira, tivéssemos aqui com a gente o Mauro Betting. Aos palmeirenses, diga o seguinte, antes da gente fazer o nosso último intervalo. Gol do Tigre? 3 a 0, Tigre. Sério? É, é sério, não é brincadeira, não. E cara, eu vou estar me informando aqui. Vou falar paulista, então. Cartão Verde, volta já. Tchau, tchau.